Boa tarde a você, boa tarde também a todos que nos acompanham. Pois é, este caso aconteceu ontem, por volta das 8 horas da noite de ontem. Nós estamos aqui na Avenida Vicente Cesariano César, no Jardim Parati 2, na cidade de Bebedouro, que foi onde o rapaz acabou batendo o carro contra o muro. A gente observa que ele perdeu o controle na Avenida e acabou entrando e colidindo contra o muro. A situação foi o seguinte, eles eram casados, este homem, com a mulher há 4 anos e 10 meses e de um tempo para cá eles vinham tendo vários desentendimentos, brigas e segundo o relato da mulher, por conta de situações em que ele estava bebendo, chegando em casa e demonstrando diversas agressividades. E ontem foi mais um episódio desse, ele chegou em casa, segundo a versão dela, bastante agressivo, estava alcoolizado, pois teria passado bastante tempo bebendo em um bar. Ele chegou em casa e eles começaram a discutir. Ele desferiu socos e chutes contra ela e para se defender, ela pegou uma faca e deferiu 3 golpes de faca contra ele. Ela ofereceu, tentou chamar a ambulância, mas ele imediatamente pegou as chaves do carro e foi em direção ao hospital. Mas aqui na Avenida acabou perdendo o controle. O doutor Maurício, delegado responsável por essa investigação, conversou com a nossa equipe na manhã de hoje. Os policiais militares chegaram, encontraram ele sangrando, já chegou o resgate, viram que ele tinha perfurações possíveis de faca, levaram ele socorrer até o hospital, mas ele acabou falecendo. E ela foi localizada e deu essa versão, mas foi autuada em flagrante por homicídio. Quando a ambulância chegou aqui no local, o rapaz estava com a roupa toda suja de sangue, o carro também com várias marcas de sangue. Ele estava inconsciente, ele chegou a ser socorrido para um hospital próximo, mas quando deu a entrada não resistiu aos ferimentos e morreu. Quando a ocorrência estava sendo feita pelos policiais, até na apuração dos fatos, a mulher veio aqui e contou aos policiais o que havia feito, qual teria sido a motivação e o que teria acontecido. Ela então foi presa em flagrante, levada para a delegacia e passa por audiência na tarde de hoje. Ela tinha pedido a medida protetiva porque ela tinha sido agredida, só que deve se levar em consideração que quando ela deixou ele voltar para casa, tacitamente ela revogou essa medida protetiva. Então, o que acontece? Ela liberou a entrada do companheiro na casa dela. Está aí então a entrevista do doutor Maurício e agora o caso continua sendo investigado. Voltamos aos estúdios com você.